Ei, gente! Boa noite! Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Gente, essa pessoinha aqui tava aqui em casa a semana inteira, né, Luciana? Verdade! Tava aqui a semana inteira, gente, ela tava de férias, tá? Ela começa a estudar de novo, gente, pra quem não sabe, ela vai ser enfermeira, tá? E ela tá estudando, né, Luciana? Pra ter com de enfermagem. Aí, gente, o que que acontece? Ela já vai embora amanhã, tá? Aí, hoje, nós resolvemos sair um pouquinho pra tomar um açaí, né? Pra amanhã, como se diz, né, Luciana? Pra despedida dela, né? Despedida! E aqui tá muito calor, gente, então, assim, pra refrescar um pouco, porque de vinossos foi muito calor. Então, aí, agora, né, ela vai lá tomar um açaí, bem gostoso! É, pra refrescar um pouquinho. Vamos lá pra nós, então, gente! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! A gente vai pedir uma dessa aqui, ó, pra nós, se nós gostar, depois nós vamos pegar a outra numa tigela. Essa aqui é da Barnard. E aí, gente, vamos lá, gente! Tchau, tchau. Meant to be, in the great outdoors, forever free, you and me, meant to be, in the great outdoors, forever free. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, ela já vai embora, ontem nós não gravamos mais pra vocês, porque lá tinha muita música, né? Então, hoje ela já tá indo embora, gente, ó, e você volta de novo. Eu vou voltar, porque é isso, muito bem recebida, e eu vou voltar, gente, que merece o meu corpo, né? Obrigada, tá? Então, gente, agora já é um pouco mais tarde, né? Como vocês viram, a Gisena foi embora, a gente não queria que ela fosse embora, porque a Gisena aqui em casa é tão bom, a gente nem vê o tempo passar. Mas, como a Gisena, ela tem que ir embora, né, gente, a gente já tem que esperar. Então, é, pra que um dia ela volta de novo, se Deus quiser. Gente, é, aproveitando, e tô chorando, e quero mostrar pra vocês, é, assim, tirar um pouquinho de opinião com vocês. Eu tô querendo plantar umas rosas, que eu adoro rosas, gente. E aqui em casa, como o espaço é pouco, então eu tenho que fazer de alguma coisa, pra eu não poder fazer outra, né? Aí tem um canteiro ali, que tem alguma coisa plantada, é, assim, como de ló, de enchar. Então, eu tô querendo tirar, pra eu não poder plantar umas rosas. Aí, vocês deixem aí nos comentários, pra mim, se eu devo ou não devo fazer isso, tá, gente? Porque eu fico com dó, porque tem muita de ló que tá, é, produzindo bastante de ló. E, vou mostrar pra vocês, né? Então, eu fico com dó. Aí, vocês deixem aí nos comentários, pra ver se eu faço ou eu não faço isso, né? Porque, porque o espaço é pequeno, então eu tenho que desfazer de alguma coisa pra eu não poder fazer outra, porque senão não dá, tá? Aí, eu vou lá mostrar pra vocês, na onde que eu estou querendo plantar minhas rosas, gente. Eu adoro rosas. Aí, se eu for plantar lá, eu quero plantar, é, rosas, aquelas rosas, é, vermelhas, é, aquelas rosas, cor de rosa. Eu amo, gente, rosas. Então, eu gosto de flor, assim, gente, que dá flor, assim, essa flor que vocês estão vendo aqui, ó, ela fica florindo direto, gente. Ela dá muita flor, só que, não foi eu que plantei essa flor. Quando eu vim pra cá, essa flor já tava aqui, tá? Porque senão ela não paria nesse lugar aqui, porque aqui tinha verdura plantada. Então, a gente, é, eu vou renovar esse canteiro, gente, eu quero plantar rosa. Então, eu vou mostrar pra vocês, na onde que eu tô querendo plantar minhas rosas. A Lula tá ali, gente, ó, ela adora comer mato. Tem alguns chás ali, também, que ela gosta de comer, ela é gracinha. As meninas põem roupa nela, gente, porque tá fazendo frio. Aí, ela fica tremendo. Aí, ela tá ali comendo alguns matinhos ali, ó. Olha, é Lula que história. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tem três canteiros, tá vendo? Ó, um aqui, outro lá na frente, outro lá no cantinho. Aqui nesse primeiro canteiro, gente, quando eu vim pra cá, tinha alguns chás aqui, ó. Alguns chás que eu nem conheço, tá? Nem nunca tinha visto falar nesse chá. Então, eu ranquei eles, tá? Deixei aqui. Tem três pés de pimenta, ó. Ali tem uma pimentinha de cheiro. Aqui é pimenta dedinho de moça. E tem uma outra pimenta que eu não conheço. Aí, eu fui e plantei um pezinho de limão aqui, tá vendo? Então, esse pé de limão, eu sei que ele vai crescer, mas... Eu vou cortando ele os gás, pra poder deixar ele crescer muito. Nesse outro canteiro aqui, gente, ó, tem esse pezinho de flor, gente, que eu conheço como cravo de defunto. Se vocês souberem de outro nome, deixem aí nos comentários. Eu conheço como cravo de defunto. Não sei se é isso mesmo, tá? Aqui tem mais dois pés de pimenta, gente. Ó, esse aqui, como que tá, vendo? Carregadinho de pimenta. Que eu não sei como que chama também, não sei se é dedo de moça. Aqui tem outro pezinho de pimenta. Lá na frente tem outro pezinho de pimenta. Então, esse aqui é um canteirinho, gente, de verdura. Como vocês podem ver, tem esse pezinho de flor aqui, que não foi eu que plantei. Quando eu vim pra cá, já tinha essas verduras e essa flor plantada junto, tá? Aqui tem mangelicão. Ó, que beleza. Tem mangelicão. Tem cebolinha. E tem salsinha, gente, ó, nesse canteiro. Tem mais pimenta aqui, ó, aquela pimenta, uma pimenta preta, gente, que depois ela fica vermelha, ó. Então, eu tô mostrando pra vocês, gente, porque aí eu vou arrumar esse canteiro. Porque tem mato, tá? Tem mato misturado, tem flor. Então, eu vou arrumar esse canteirinho. Lá naquele lá, na frente, ó, tem um pé de geló, tá vendo? Tem couve, tem alface, tem salsa. Tá tudo misturado, tá vendo? Ó, gente, eu encostei aqui no mangelicão. Nossa, que cheiro mais gostoso. Aqui, gente, ó. Então, aqui, descumprido aqui, é outro canteiro, tá vendo? Ó, deixa eu redar um pouquinho pra cá pra vocês verem. Nesse canteiro, gente, tem muito chá ali, que eu nem sei direito o nome desse chá. Tem um pé de alicrinho, um pé de geló, tem... Aqui, ó, tem muita coisa, tá vendo? Tem vacideira, um pé de ampronobis, tem mais pimenta, gente, ó. Tem um pé de babosa, tem orquídea, tá tudo misturado aqui, gente, ó. Vou passar pra cá pra vocês ver melhor. Ó, aqui nesse cantinho, então, aqui nesse cantinho, gente, tá as flores que eu trouxe lá de casa. Aqui é orquídea, rosas vermelhas, tem salambaia também, tem muita coisa aqui. Então, eu não, ainda não plantei realmente, porque ainda não tive tempo. Agora que eu tô terminando de arrumar minhas coisas, então, eu vou começar a arrumar agora meus canteirinhos. Aqui, gente, eu não sei se vocês conhecem aqui, ó, tem alevante, tá vendo? Alevante, tem hortelã, isso aqui é alicrinho, tá? Então, nesse canteirinho comprido aqui, nesse canteirinho comprido, gente, eu quero fazer um jardim. Eu vou tirar esse pé de giló, vou tirar alguma coisa aqui e vou fazer um jardim só de rosas. Então, vocês deixem nos comentários se eu devo ou eu não devo fazer isso, tá vendo? Ó, eu acho que vai ficar bonitinho, gente. Aí, nesse canteirinho de baixo, eu não, eu vou só assim, vou renovar ele, sabe? Mas eu vou deixar as verduras. Aí, aqui embaixo também, onde eu já mexi nesse canteirinho aqui, eu vou plantar mais alface, vou plantar mais couve. E, né, gente, porque, é, quanto mais melhor, não só pra gente, né? A gente dá pros vizinhos, dá pros amigos que vêm em casa, a gente planta e quando vem visita, a gente dá um pouco de verdura também, né? Aí, eu acho, eu acho que vai ficar bom, gente. Ó, porque o espaço não é pouco, né? Então, eu acho que ali, naquele lugarzinho ali, vai dar um jardim bem bonitinho, tá vendo? Então, eu vou arrancar alguma coisa ali e vou plantar minhas rosas ali. Eu gosto muito de rosa, então eu vou plantar minhas rosas ali, gente. Aí, gente, vocês deixem aí nos comentários pra mim se eu devo ou eu não devo fazer isso. A Lula tá aqui, gente, ó. Tá aqui, Lula, ó. Dá um oi aqui, Lula, ó. E, Lula, aqui, ó, dá um oi pro pessoal. Tá vendo, gente? Ela tá de roupa, gente, ó. Tá fazendo frio, né, Lula? Tá? Então, é isso aí, pessoal. O nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilha, se inscreva e dê um joinha aqui no nosso canal, tá bom? Então, um grande beijo. Tchau, fique todo mundo com Deus.